Oi galera! Hoje o vídeo é animado, é em ritmo de carnaval. Meus amigas dois dias ensinamos cada uma a modificar uma camisa agora pro carnaval pra ficar super estilosa e diferente. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu modifiquei essa camisa que eu usei no vídeo. Ficou muito bacana e espero que vocês possam reproduzir. Vocês vão precisar de uma tesoura, essas tochinhas que você encontra em qualquer lugar e uma blusa, claro, a que você queira personalizar. Bom, inicialmente eu vou dobrar a camisa no meio, tá? Direitinho pra que fique uma marcação bem perfeitinha. E com a tesoura, aqui na parte da manga, estão vendo? É na parte onde fica o braço. Eu vou cortar assim, no olhômetro mesmo, porque eu quero uma blusa bem cavada, sabe? Aquele tipo de blusa que você usa e aparece o top ou o sutiã, que tá super em alta agora. E agora com o verão é ótimo, porque você não vai derreter de calor. E aí, só pra dar um detalhe básico, sabe? É o acabamento, você puxa aqui a parte onde você cortou pra não ficar aparecendo nenhum fiapo, sabe? Do corte da tesoura. Por isso que não tem problema se você cortar um pouquinho torto. E aqui eu vou dar só um pequeno, leve acabamento, aqui na parte de baixo, pra não ficar tão cavada, sabe? Então eu vou dar uma arredondada melhor. E aí, com a blusa ainda dobrada, eu vou fazer a parte agora da gola. Então, tem que tomar cuidado nessa parte pra gente não cortar a estampa da camisa. E também, nada em V, eu vou cortar mais como se fosse oval, sabe? Sem ficar muito pontiagudo, pra não ficar uma marcação também aqui no meio do peito. E vou cortar com um decote bem legal, do jeito que eu quero, sabe? Eu quero uma coisa bem mais aberta, no olhômetro. E vou cortar também aqui na parte de baixo, porque eu quero uma blusinha mais curtinha. Também fica a seu critério. Mas eu acho que dá um acabamento legal e fica tipo um cropped, sabe? E aqui na parte de trás, eu dobro essa partezinha aqui, entre o final da blusa e na parte da gola. Desse jeitinho, eu vou cortar só a parte de trás agora da minha blusa. E aí, eu meço também no olhômetro, pego a tesoura e vou fazendo tirinhas. Você faz quantas você achar melhor, tá? Nesse caso, eu fiz poucas tirinhas, em torno de quatro ou cinco, porque eu queria um acabamento, sabe? Como se elas tivessem caidinhas aqui por cima da bunda mesmo, sabe? Então, você pode fazer também do jeito que você achar melhor. E da mesma forma que eu fiz aqui embaixo dos braços, eu vou esticar também, pra que fique um acabamento legal, pra que não mostre que ficou torto, ou que foi um fiapinho sobrando, enfim. Isso não tem problema. E aqui na parte desse rua, tem esses traçados. Eu vou pegar a taxinha e vou fazer aqui, ó. É só você pressionar, que facilmente ela fura, né? Ela ultrapassa o pano. E aí, você vem com o negócio de acabamento, que eu não sei o nome disso, mas é que vem junto com as tirinhas, só pra você fechar. Se você não tiver, você pode fechar com uma moeda. É bem prático. E eu vou colocar em todas essas tirinhas, ó. Todos esses risquinhos. Olha que legal que ficou. Dá um acabamento muito bonito. E aí, você pode arrasar, gente. Aproveita. Estiliza todas as blusas que vocês tiverem por aí. E curta e pula bastante carnaval com as suas amigas, tá? O importante é ser feliz. Bom carnaval!